Oi pessoal, estou aqui numa roça de pimentão, olha, olha que paga, olha que lindo Nós vamos representar o produto que eu estou usando Está aqui o produto Gente, não tem igual Podem confiar que é isso Esse aqui é o produto Esse com esse e tem outros produtos que funciona 100% Pode ficar tranquilo Esse pimentão aqui é 100% natural Que eu falo e acredito É isso mesmo Ele é bonito de forma Não tem uma praga sequer É muito lindo Eu confio muito Confio mesmo